Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Zendikar. Mas Thiago, já acabou de sair em 21, Jumpstart tá saindo aí, já saiu também no Arena, mas tá saindo no Físico, ainda tem Double Masters, já quer falar de Zendikar? Sim, por quê? Porque no último final de semana, Mark Rosewater, um dos chefes de design aí da Wizards, apresentou um painel na Comic Con at Home. Comic Con que é uma das maiores convenções de cultura geek nerd do mundo e esse painel é um painel muito importante, só que eu tenho diversas críticas, diversas objeções aí, pontos que eu queria levantar sobre esse painel com vocês, né? E eu gravei esse vídeo aqui ao vivo com o pessoal da Twitch, lá na twitch.tv barra Diário Plane Nauta, foi muito legal, tinha mais de 100 pessoas assistindo, muita interação no chat. Então, se você não quiser perder esse tipo de interação com a gente nos próximos vídeos, acompanha a gente lá, segunda, sexta de manhã, nove e meia até meia-de-meia e à noite, de nove e meia da noite até meia-noite e meia. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então, pra vocês verem aí o que eu achei desse painel e o que eu achei as minhas primeiras impressões, né, de Zendikar, próxima coleção, vocês, é só assistir o vídeo a seguir. E não esqueçam, se curtiram o vídeo no final, deixa aquele like aí pra ajudar a gente, beleza? Então, vambora pro vídeo. A Comic Con está sendo feita em casa e, pra quem não sabe, é muito comum, né, já uma coisa bem natural, bem constante da Wizards, apresentar painéis em convenções lá nos Estados Unidos. Então, todo ano eles estão na PAX, estão na Comic Con e estão em algumas outras convenções também, principalmente PAX e Comic Con. Esse final de semana, o Mark Rosewater, um dos designers-chefes aí do Magic, fez um painel pra falar sobre Zendikar Rising e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por que que eu quero falar sobre isso com vocês? Zendikar Rising, Zendikar Rising não, Zendikar, pra vocês terem uma contextualização, é um dos meus planos favoritos de Magic The Gathering. Na primeira Zendikar, eu tava jogando o Magic muito casualmente, eu comprava uns boosters com os amigos, jogava muito em casa, não jogava em loja naquela época, não conhecia lojas. A gente, às vezes, comprava um em mais box pra fazer draft em casa, entre a gente, e era uma coleção que eu gostava muito, que tinha umas cartas muito diferentes, tinha os tal dos Eldrazi, etc e tal. Só que foi uma coleção que, é... eu fiquei muito hypado na época, mesmo jogando em casa, mas eu não me conectei muito porque naquela época eu não era um cara tão viciado e tão conectado com a comunidade como eu sou hoje. Só que, anos depois, lá pra... no final de 2015, é... eu me reconectei com o Magic, eu voltei a jogar, e foi justamente na época que eles lançaram Batalha por Zendikar. E aí foi onde trouxe a grande nostalgia, o grande, sabe, aquele grande conexão minha com o Magic The Gathering. Então, eu tinha já aquela lembrança gostosa de jogar o... o... a Zendikar antiga na mesa de cozinha com os meus amigos, lá atrás, anos e anos atrás. E aí eu me reconectei, e aí Zendikar, Batalha por Zendikar, trouxe uma... diversas inovações, né, pra dentro do Magic. Inclusive, ela veio com essa questão do... do... do bloco só de duas... de duas coleções. E aí trouxe Zendikar e Jornal da Menda da Sentinela, e Libertação de Zondrazi, e uma nova... não... o novo terreno, né, com a... incolor pro Magic. E toda uma... uma novidade de design, que na minha opinião foi uma coisa muito boa, sabe, foi algo muito criativo, foi algo muito positivo. Essas... essas novidades que Batalha por Zendikar e Jornal da Sentinela trouxe. Inclusive, foi ali que dali pra frente... foi... foi dali pra frente que começou toda essa coisa em Sentinelas, e botar os Planes Walker, e blá blá blá, e que vocês que estão mais ligados com o Magic sabem. Quem ainda não tá tão ligado com as histórias aí, recomendo vocês pesquisarem sobre, porque eu acho que vale muito a pena, sabe. É... então assim, muita coisa de Zendikar, eu sou muito fã, eu particularmente curto muitos Zondrazi, eu sei que muita gente não gosta, mas são um dos tipos de criatura favorita meus. É... tem alguns personagens ali no plano, como a Adrana, é... alguns outros vampiros, e... e aliados, sabe, é... e Core, e várias coisas assim que eu acho muito legal, que eu curto bastante. Então, eu não posso dizer que eu não estou ansioso e com... eu não posso dizer que estava ansioso e com altas expectativas pra essa coleção até assistir o painel. E aí, o que eu quero falar aqui é mais ou menos passar rapidamente, mas... é... eu vou deixar o link pra esse vídeo na descrição pra vocês assistirem depois com mais calma. Mas, é... é... pra quem não manja muito do inglês e pra quem não... ou pra quem não tiver paciência de assistir esses 33 minutos, eu quero passar rapidamente aqui com vocês o que que aconteceu. E aí eu quero trazer algumas críticas também, tá, galera, sobre a forma com que foi feita, tá? É... primeiramente, eu acho que... Mark Rosewater, ele é um cara que... ele é um cara muito importante pro Magic, ele é um cara que eu particularmente respeito muito, eu como uma pessoa que tem formação em design, eu como uma pessoa que ama o Magic The Gathering, eu como uma pessoa que, sabe, sou muito fã desse jogo e de tudo que envolve ele, é um cara que eu respeito muito, sabe? Mas eu particularmente, eu... assim, eu não sei o que vocês sentem com relação a isso, mas eu particularmente estou me sentindo muito desgastado ao longo dos últimos anos com a figura do Mark Rosewater, tá? O Mark Rosewater, ele tem uma... uma figura que, na minha opinião, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo qual é? O ponto positivo é que o Mark Rosewater, ele traz aquela cara do Magic antigo, do Magic nostálgico, daquela coisa que muitos jogadores antigos sentem familiaridade e sentem a conexão com o jogo. Porém, o lado positivo, isso é na minha opinião, tá, galera, não acho que eu esteja certo, é... se vocês tiverem uma posição contrária, tiverem alguma... é... objeção sobre isso, pode deixar aí, galera, inclusive do chat da Twitch, pode deixar aqui embaixo também. Na minha visão, o Mark, ele é um cara que... ele é um cara que... ele não representa mais tanto em questão de figura, de visual e de fala, de forma com que ele se apresenta. É... a... a reinvenção do jogo Magic the Gathering, sabe? O Magic the Gathering, na minha opinião, ele está tentando se reinventar nos últimos anos, ele está tentando se apresentar para uma nova audiência, Ele está tentando se conectar com audiências mais jovens, principalmente, por exemplo, através do Magic Arena. E eu acho que o Magic, ele sim, necessita de novas caras, é... pra se apresentar, é... melhor pra um público novo, um público mais jovem, um público que, às vezes, ainda não se conectou tão bem com o Magic the Gathering. Eu acho que o Mark não é essa cara, na minha opinião, tá, galera? Vocês... me desculpem se vocês acharem que eu estou errado, tudo bem, mas... Eu gosto muito do Mark, mas eu acho que o tempo do Mark é... de frontman, sabe? Eu acho que esse tempo já... já acabou, saca? Já acabou. Eu acho que tem caras ali que... que estão muito melhores, é... Inclusive, aquele cara que apresenta o MTG Weekly, né, toda quinta-feira, eu esqueci o nome dele, se vocês lembrarem, lembrarem, coloquem aí no chat pra mim, por favor. Tem até o próprio Gavin... Gavin Verhey, que também é um cara aí, é um cara que tá produzindo... que é muito bom na produção de conteúdo, é um cara que tem essa cara nova, esse frescor, que traz esse frescor pro Magic, e eu acho que ele poderia muito fazer. Então, vamos lá. Primeiro, pra começar aí, a gente começou fazendo uma análise sobre... é... apresentação, né? Tu vê que o cara tá na sala de casa dele, com essa luz amarelada, com o quadro de Monopoly ali atrás, e é o Mark Rosewater. Eu já não... já não gostei muito disso, então... mas é uma coisa pessoal. Então, é... cara, eu não sei se vocês costumam assistir o MTG Weekly, que acontece toda quinta-feira, é... inclusive, eu acho que a gente já fez aqui uma... uma análise quando lançaram a Icória, que foi muito legal, que eram três, quatro pessoas falando, e aí vem a minha pergunta, por que só o Mark, sabe? Por que só ele? Por que não botaram ele, o Blake, ele e o Gavin, ele e alguma outra pessoa, sabe? Ele e alguma... e alguma mulher, por exemplo? A gente fala tanto sobre a representatividade, né, que tem outra... é outra questão, e aí a gente tem o coroa, branco, hétero, cinza e blá blá blá, eada, eada, eada. É... a Wizards tem... recurso pra isso, cara, pra fazer um negócio bem feito, porque um vídeo de meia hora gravado com o Mark Rosewater, saca? Enfim. E aí eu quero que vocês vejam um negócio aqui pra frente, que é isso aqui, ó, ó, já vai aparecer já. Cacete! Cacete! Isso aqui! O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mark Rosewater falou, filha, edita o vídeo pro papai aqui, que vai sair na Comic Con, coloca o logo de Zendikar Rising. Amigos, amigos, não, amigos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Wizards of the Coast, Wizards of the Coast no painel da Comic Con. Então, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, velho, isso aqui pra mim, 37 segundos de vídeo, isso aqui já me fez morrer por dentro. Isso aí já me fez morrer por dentro, mas vamos lá. Aí aqui ele vai falar bastante sobre a história de Zendikar. Então, assim, na minha opinião, bacana, ele tá introduzindo o novo plano, que não é novo, né, mas o plano pra onde a gente vai, da próxima coleção, pra, de repente, um público que talvez ainda não conheça. E eu aposto que muitos de vocês que já jogam Magic aí há vários meses, ou talvez anos, não conhecem Zendikar, não conhecem a história. E aí ele vai falar aqui sobre muito, sobre Zendikar, sobre a história. E olha só, vocês tão vendo aqui, ó, ele vai falar aqui, 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 zero imagens, zero vídeo, zero, é, mídia, nada, nada, sabe? Um painel pobre, um painel pobre, é isso. Aí isso aqui foi uma pequena parte que eu achei muito legal, que ele fala sobre a história dele, como designer dentro da Wizards, é, desenvolveu um desenho de Zendikar, né? Que eles vieram com uma ideia de um novo, uma nova mecânica, e aí o chefe dele disse que ele tinha apenas três meses pra vir com a ideia, porque nenhuma da ideia que ele tinha dado ele gostou, o cara, o chefe dele. E aí ele teve que ir com o time dele, durante três meses, ele falou que ele desenvolveu mais de 40 mecânicas diferentes, até chegar na mecânica de Landfall, que, na minha opinião, é uma das mecânicas mais legais. Ah, Thiago, claro, você fluda todo jogo, é óbvio que você vai gostar da mecânica de Landfall, né? Exatamente, meus amigos, exatamente. Pra quem compra terreno, até não dizer mais, tem uma mecânica que faça alguma diferença quando você baixa o terreno na mesa, faz toda a diferença, né? Eu amo Landfall, amo Landfall. É uma das minhas mecânicas favoritas, by far. Mas vamos lá. E aí ele vai contar a história aqui. Eu entendo, olha só, galera, o que eu quero que vocês compreendam na minha visão é o seguinte, isso aqui não é um vídeo que o Mark Rosewater está gravando pro canal dele, ou pro Driving at Work, nada disso, não é um material dele. Gente, isso aqui é um vídeo pra Comic Con, a maior conferência de cultura nerd, geek do mundo. da história, de todos os tempos. Ele está fazendo um painel para apresentar a nova coleção. Você, com o dinheiro e os recursos, eu não vou falar nem dinheiro, é os recursos, porque dinheiro é recurso. Com os recursos que você tem dentro de uma empresa, sabe? Você fazer um conteúdo que ele é pior, pior do que a maioria dos conteúdos que a sua fanbase faz, cara, isso é vergonhoso. Eu posso te dizer, eu posso dizer, se eles tivessem pedido pra Wizards do Brasil fazer um painel, uma conferência pra Comic Con, a Wizards do Brasil teria feito uma coisa um milhão de vezes melhor do que isso aqui. Um milhão de vezes melhor do que isso aqui. É isso que eu quero dizer. Eu não sei, mas aí tá o ponto. Eu não sei qual foi o objetivo, eu não sei quais foram os problemas, eu não sei quem foi a pessoa responsável por isso. Eu não sei. Às vezes eu tô criticando uma coisa, quer dizer, às vezes não. Eu estou criticando uma coisa que eu não tenho o menor conhecimento sobre como foi produzido. Só que eu como produtor de conteúdo, eu como fã de Magic, eu não sou obrigado também a conhecer os bastidores da Wizards pra criticar ou não algo que eu estou vendo e que eu não estou gostando. Esse é o ponto. Então, assim, eu só queria que vocês entendessem qual o tamanho da minha reclamação é essa. Por que eu tô achando esse painel tão ruim, entendeu? Então, essa é uma parada importante que ele falou. Até porque eu acho que traz muito da questão do nome da coleção. É, Zendikar Rising, né? Ele, a gente vai, tem aí, a primeira Zendikar, a segunda Zendikar e essa Zendikar de agora. A primeira Zendikar foi aquele primeiro mundo de exploração, sabe? Aquele mundo novo, aquela coisa maravilhosa que eles trouxeram, bem original. Que a galera se apaixonou, né? Muita gente se apaixonou, como eu falei. Eu mesmo me apaixonei na época e eu nem era tão conectado assim com as histórias e com a comunidade, etc e tal. A segunda Zendikar, ela veio retomar essas questões, mas trazendo um mundo completamente diferente, que é um mundo que foi completamente transformado pelos Eldrass e pela invasão e por essa ameaça que até agora é uma incógnita, né? Que eles não explicaram direito o que é isso, o que isso pode representar pro multiverso. E agora o que eles querem com essa terceira Zendikar, esse retorno do retorno a Zendikar, é justamente trazer o primeiro sentimento. Aquele primeiro sentimento de descoberta, de exploração de um mundo maravilhoso que era a Zendikar. E isso me anima, tá? Isso me anima bastante, bastante. Ok, a coisa mais importante que ele falou, depois de nove minutos, mais de nove minutos, sem mostrar uma imagem a não ser o logo horroroso, que ele mostrou aqui no começo, tá? E aí volto, vocês perguntaram aí por que eu tô criticando o vídeo, né? Que lindo! Zendikar Rising, lindo! Meu Deus do céu, isso aqui é... Isso aqui é aquele meme do designer, tá ligado? Que faz aquela remontagem horrorosa. E aí ele volta e novamente fala... É um plano baseado em Lendes, mecânicas de Lendes. Aí, mais uma vez, ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo. Eu adoro mecânica de Lendes. É uma forma diferenciada. Tem tudo a ver com o flavor do plano. Então, acho que não tem muita coisa diferente, assim, de se sair dessa ideia de Lendes Matter, né? Que os terrenos importam. Mas aí, esse ponto é o mesmo que ele... Ao mesmo tempo que ele é positivo, ele é negativo. É falta de novidade em design. Sabe? Foram três planos, foram três coleções, dizem de cá, e as três com mecânicas de terreno. Então, assim, eu acho isso muito bom por um lado. Eu acho isso um pouquinho ruim por outro. Porque você não tem muitas mecânicas novas. Não tem uma inovação... Não é aí que vai estar a inovação. Porém, aí é o que eu falo. Eles podem me surpreender. E aí, nessa parte, a parte que eu falo aqui... Isso, pra mim, é um negócio positivo. Porque essa fala dele abaixa as minhas expectativas. Então, ao invés de eu esperar alguma coisa muito fantástica sendo criada, eu agora tô esperando algo muito simples, muito bobo, muito já mais do mesmo. E aí, é onde eles podem chegar e lançar alguma coisa completamente diferente e me surpreender. Então, nesse momento, o Mark acabou de jogar minhas expectativas lá pra baixo. E eu, particularmente, acho isso muito positivo. Porque, normalmente, quando eu vou com expectativas muito altas pra alguma coisa, eu, normalmente, me frustro demais. Isso aqui é uma outra coisa que ele tá soltando. Que, muitos anos atrás, ele fez seis dual lands. Ou seja, seis lands que geram duas cores. Enfim, será que vai ter isso? A gente vai ver isso agora. Ele disse que, há muitos anos atrás, ele desenvolveu seis dual lands. E elas, finalmente, encontraram uma casa que é em Zendikar. Então, provavelmente, a gente vai ter em Zendikar aí seis dual lands muito legais, muito loucas, sabe o que é? E que só Deus sabe o que isso pode mudar, o que isso pode trazer pro... Pra mecânica, pro gameplay de Magic, né? Tá falando que eles trouxeram aí uma mecânica que gira ao redor de um tema que os jogadores amam. O que que será? Plans Wall? O que que será que os jogadores amam? Aí eu gostaria do chute de vocês aí. Uma nova mecânica em cima de um tema que os jogadores amam, só que ela está um pouco mudada pra se encaixar as características de Zendikar. O que que vocês acham? Tá, é um tema que a gente já viu, mas é trabalhado de uma forma que a gente nunca viu. É a mistura de um novo e um antigo. Acho isso legal. Aí, aí, mais uma coisa, mais uma crítica minha. Ele vai estar falando aqui que, finalmente, vão ter três novos Planeswalkers, tá? Os três que a gente já conhece, blá, 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 yada, yada. Assim que saiu esse painel, saiu as artes da coleção, sobre os boosters, etc, etc. Por que que não colocaram os Planeswalkers, as artes, nesse painel, nesse vídeo? Por que, cara? Por que? Não faz sentido. Ele nem fala quem são. Ele nem fala quem são. E logo após isso aqui, eles postaram. Não faz sentido. Se fosse uma coisa do tipo, ó, o Michael Roosevelt vai apresentar esse painel sábado, e aí, na sexta da outra semana, na quinta da outra semana, a gente vai falar sobre os Planeswalkers, beleza? Beleza, então, não fala nada, é o hype. Não, o cara faz o painel no sábado, e no sábado mesmo, no domingo, sei lá, eles postam os Planeswalkers. Então, por que que não mostrou aqui, senhor? Por que? Por que? Vai, segue o baile. É, eu tenho muitas coisas boas pra falar pra vocês, mas também tenho muitas coisas boas pra mostrar pra vocês. Finalmente! Depois de onze minutos, a gente vai ver uma imagem. Olha que sensacional, que não é do velho. Vai, mostra pra gente. Ok, aí isso aqui a gente vai dar pra analisar. Cara, finalmente, obrigado. Você me fez esperar onze minutos de painel, falando pra groselha, falou igual uma maritaca, e lá, quase com doze minutos, você veio me mostrar a primeira arte, a primeira imagem, saca? Então, novamente, gente, é o que eu tô falando. É, vocês podem discordar de mim. Eu estou falando isso como um fã e um criador de conteúdo. Esse vídeo, até agora, é um vídeo muito mal feito. Muito mal feito pra uma Comic Con. Se fosse pro canal pessoal do Mark Rosewater, ou até mesmo pro canal da Wizards, o que eu já acharia um absurdo. Mas o vídeo feito pra Comic Con dessa forma, isso é um sacrilégio. Sacrilégio. Com os recursos que a Wizards americana tem. Ponto. Agora vamos ver as artes. Eu amo o plano desindicar, principalmente pelas artes. Principalmente. Os landscapes, as artes de paisagem, são maravilhosas. Eu gosto de quase... Sei lá, cara. Eu acho que eu posso dizer, tranquilamente, eu gosto de tudo em zindicar. Eu não sei porquê, mas eu amo zindicar. Então, essa arte que a gente já pode ver que provavelmente isso ou pode ser um terreno, né? Provavelmente de uma floresta. Ou pode ser alguma carta de magia. Dificilmente é uma carta de criatura, tendo a criatura tão pouco focada na ilustração. Eu gostaria de dizer que isso é uma floresta. Mas, cara, linda. É linda. É linda essa arte. Tipo, você vê a paisagem que a gente... Pra quem não sabe, os Eudras, né? Eles influenciaram muito na mudança da paisagem de zindicar porque eles traziam por onde eles passavam uma distorção de terreno. Foi por isso que até que inventaram os ermos. E agora você vê que a natureza está retomando. Então, você vê aí, tipo, aqueles ermos sendo retomados por florestas. Acho lindo, lindo. Pode ser um ramp genérico. Pode ser um ramp genérico. Concordo. Vamos passar pra frente aí. Aí, outra coisa, outra coisa. O cara bota arte e eles não botam uma musiquinha de fundo. Olha isso. Não botam uma musiquinha de fundo pra dar uma... Como é que fala? Pra dar uma ambientação, saca? Olha isso. Olha isso. Mudo, mudo. Silêncio, silêncio, silêncio. Eu vou voltar naquela arte lá, mas olha. Nada. 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 O som. O som da tristeza. É isso. Vamos dar uma parada. Ó, eu acredito que todas essas... Não, todas não. Mas essas duas primeiras artes são artes de terreno. Eu acho que esse terreno aqui também é um terreno básico montanha. Ou é uma das artes desse terreno novo que ele falou aí. Porque essa arte tá muito, muito bonita. Muito, muito linda. Mano, um vulcão. Tudo bem que isso aqui é muito louco, né? Porque você tem um vulcão. Que normalmente vulcão é uma formação aí, né? Que ela vem, ela sai pra fora da Terra, mas ela puxa algo que vem de dentro da Terra. E aí você tem um vulcão que ele simplesmente está no céu. Da onde que eles tiraram essa... Esse conceito aí. Parabéns. Indicar realmente é um mundo muito louco. Porque é que um vulcão que não tem conexão com o centro da Terra é especial. Vamos lá, vamos pro próximo. Ó, mais uma vez. Isso aqui tem cara mais de pântano, né? Por conta aqui, né? Daqui de baixo tem muito cara de pântano, mas eu acho que poderia ser uma... Não, não sei. Eu acho que é mais pântano. Eu acho que não é floresta, não. Mas bem legal. Cara, olha isso! Olha isso! É o Ulamog, mano! Isso aqui é o Ulamog. Não é o Ulamog isso aqui? Cara, que sensacional... Cara, meu Deus, meu Deus. É o Ulamog, mano. Olha isso. Que absurdo. Meu Deus. É a carcaça do Ulamog. Cara, que bagulho maravilhoso. Sem música, tudo bem. A gente não precisa de música. E essa daqui é... É um anjo, né? E aí o detalhe... Esse aqui é o que vocês falaram que é a Eméria? Não tenho certeza. É... Aqueles anjos de Zendikar que tem muitas asas, né? Tem esse halo na cabeça. E olha que legal esse anjo. Ele está com um bastão que tem um edro. E uma espada, né? Que aparentemente... Olha a forma que a espada tem. Aquela espada... Aquela forma dos grafismos dos Eldrazi, tá vendo? Então, o Mark vai falar um pouco mais pra frente. Mas o plano, ele foi bastante afetado. Não tem mais Eldrazi nele. Mas ele lida com as consequências do aparecimento, né? E da influência dos Eldrazi. Olha que bagulho bonito. E tá lindo. Tá linda essa arte. Linda essa arte. Demais, 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 demais. Vamos ver mais pra frente se tem mais alguma coisa. É. Mais uma carta que eu diria que possa ser uma Land. E aqui é engraçado, né? Parece que são aquelas centelhas do... 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 De Guerra da Centelha, lembra? Será que são centelhas de Planeswalkers? Ou são almas que morreram por conta... Né, enfim. Isso aqui eu basicamente não sei. Parece ser aquele lugar que tinha... Que eles lutaram contra o Lamog, né? Enfim. Não sei o que isso aqui pode ser. Pode ser um terreno ou não. Eu acho que a maioria dessas artes são terrenos. Isso aqui me parece... Isso aqui é a primeira arte que é bem mais ou menos. Ela me lembra muito uma arte do Noah Bradley. Eu espero muito que não seja dele. Eu ficaria muito surpreso se fosse. Acharia um absurdo. Mas... É uma arte que, assim... Pra ser bastante sincero... De todas elas eu achei a menos bonita, né? É uma arte, tipo, bem... Assim... E... Eu diria que essa... Provavelmente uma máscara branca, talvez. Enfim. Não sei o que poderia ser essa arte. E aí, passando mais pra frente, temos o... Isso provavelmente vai ser um token de criatura, planta ou talídia, será? Será que é uma planta ou uma talídia? Mas eu acredito que isso é um token de criatura. E... Maravilhoso, né, cara? Olha isso. Olha que coisa linda. Com um Edronzinho na cabeça. Lindo, 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 lindo. Maravilhosa. Maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Provavelmente um artefato isso aqui. E, assim... Uma outra coisa que eu tô bem... Bem... Ansioso pra saber é... Teremos uma lore... É... Respeitável com o plano? Aceitável? Uma lore é que... Que traz pra gente o que realmente Zendikar merece? Então, assim... Será que a lore Zendikar vai ser uma lore que vai estar à altura do plano? Que vai respeitar o plano? Que vai... Que vai merecer o plano? E isso eu vou falar já já sobre lore por conta dos três Planeswalkers que eles encaixaram aí nesse plano, beleza? Vamos mais pra frente. Isso aqui eu acho que vai ser mais uma arte de land. Isso aqui é aquela outra arte que a gente tava vendo mais de perto, né? Mas acho que aqui um pouco mais afastado. Olha lá. Aquela arte das centelhas... Centelhas? Não sei se são centelhas, mas eu tô julgando que sejam. As centelhas caindo, né? E essa aqui é uma arte um pouco mais afastada daquela torre. E o que que seria isso, sabe? O que que é isso? Não sei. Coloquem aí no chat pra eu... Pra eu saber quais são os chutes de vocês. Falando em chutes, tem um personagem aqui chutando. Esse sim, provavelmente, precisa de uma carta. Pela palheta de cores, talvez uma carta azul e preta. Provavelmente vai ser um core. Pode ser um core ninja, será? Ou um core aliado. Tem muito aliado. Ou um aliado ninja. Ou um core aliado ninja. Meu Deus. É... Enfim. É um tipo de criatura que eu gosto bastante, né? Vamos ver um pouquinho mais pra frente. Olha, bonita demais essa carta. Olha que coisa linda. E você vê que o plano de Zendikar é selvagem, né, velho? Mais um... Provavelmente algo que seja um terreno. Isso aqui é maravilhoso. Olha. Tá acontecendo treta em Zendikar, hein? Olha pra essa população voadora aqui. Não sei o que ocorre. Não sei o que ocorre, mas tá acontecendo treta em Zendikar. Isso aqui, amigos, vai dar o que falar. O que será que tá acontecendo com o Zendikar? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da arte. Eu... 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 Eu enjoyed the arte pra caramba, o Mark Rosewater. Eu só odiei a forma com que vocês só cagaram as artes da tela. Não botaram uma música de... De ambientação. Um troço assim pra deixar a gente hypado, sabe? Uma animaçãozinha das artes de repente entrando, saindo. Velho. Desculpa, Mark. Desculpa. Olha, se você dissesse pra mim que ia me mandar aqui pra casa uma box de Zendikar Rise e eu fazia essa animação pra você, meu querido. Só pelo amor que eu tenho pro jogo. Beleza. Ok. Ok. Aí, ponto. Ele ficou falando 12 minutos. 12 minutos. Desses 12 minutos. Os primeiros minutos foram a apresentação. Até, até o, sei lá, o nono minuto foi falando sobre o passado. E aí ele falou do, do, sei lá, ele falou 3 minutos ou 4 minutos, sei lá, no máximo. Sobre a coleção nova. Sobre algumas mecânicas. Sobre cartas que vão sair. Sobre os Planeswalkers. E agora ele vai falar do 12º minuto. Até quase ao final da, da, do painel. Sobre um produto novo. Sobre esse booster de 12 cards. Gente, saiu um artigo na página da Wizards que resume essa apresentação de 20 minutos que ele vai fazer agora em um artigo, um pequeno artigo, um artigo simples, ok, tranquilo de entender. Um ótimo artigo, diga isso de passagem, que eu recomendo a todos vocês assistam. Mas ele vai fazer 20 minutos agora de apresentação da Comic Con. Comic Con, o maior evento de cultura geek do mundo, geek nerd do mundo. Ele vai fazer 20 minutos de apresentação de um artigo. É isso. Eu vou falar sobre esse booster em outro vídeo. Não agora. Agora é pra falar sobre o hype da coleção. E sobre essa apresentação horrorosa dele. Basicamente que tá falando que é um novo produto. Não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Mas eu quero falar sobre esse novo produto no próximo vídeo. Que a gente vai gravar ainda hoje na live. Calma. E vai sair ainda essa semana no canal. Mas vamos lá. Aqui eu acho que eu só vou pular, galera. É, a gente tá com um milhão de boosters agora pra ajudar cada vez mais o jogador novo. Ou seja, eles têm tanto produto, tanto produto, que eles precisam fazer um vídeo, um painel, artigo e muitas outras coisas que eles vão precisar ainda pra explicar pro jogador que vai começar a jogar o Magic agora o que cada produto significa. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Tá, e vai explicar como chegaram lá. E aí aqui é Yada, Yada, Groselha, Groselha. Cadê? Imagem? Não tem imagem. Cadê? Animação? Não tem animação. Carta nova? Não tem carta nova. Aí chega aqui depois de muitas horas. Show. E aí, como eu disse, nós os dividimos em uma grande fina. E aí chegou na primeira imagem que, olha isso. Tu tira um print dessa imagem aqui e joga na internet, joga no Twitter, joga no Facebook. O que alguém vai achar que isso aqui é? O que é isso aqui? Tu tira um print dessa imagem e joga em qualquer lugar do mundo. O que é isso aqui? Pra mim isso aqui não é nada. Ó, um livro? Aí aqui ele explica sobre arte, né? Esse aqui eu vou falar mais pra frente. Ele tá falando sobre um livro aqui. É isso. E eu vou mostrar porque ele poderia ter feito algo diferente. Fala, 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 fala. Aqui, ó. Arte genérica. Fala, fala, fala. Até deu ruim na minha internet. Aí ele chega num ponto interessante que é, esse novo booster vai trazer cards de coleções antigas. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu indico a vocês ficarem ligados. Porque no próximo vídeo, essa semana no canal, eu vou falar sobre isso, tá? Então, fiquem ligados que eu não vou falar desse vídeo agora. Esse vídeo é pra falar especialmente sobre Zendikar, não sobre produto, não sobre outras coleções. Então, ao longo do futuro aí dessa semana, eu vou trazer pra vocês. Mas fiquem aqui com spoilerzinho aqui. Deixa eu ver se é antes ou depois. Aqui, ó. Fiquem aí com esse pequeno spoilerzinho. O que que é isso, Thiago? Isso aqui é dessa coleção tão antiga. O que que você tem a ver com os indicados? Isso aqui vocês vão descobrir no próximo vídeo. Pra galera que tá assistindo a live, vai descobrir daqui a pouco. Então, cara, a gente vai até lá pro final. Até o momento em que... Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Acabou a apresentação, tá? Agora é hora do quê? O que que tem no final de todos os painéis da Comic Con do Magic? O Q&A. O Q&A. Aí, ao mesmo tempo que eu achei a ideia fantástica, e aí eu tenho que elogiar aquilo que eu acho que realmente é bom, porque a gente bate no que tem que bater e faz carinho no que tem que fazer carinho. Então, aqui nessa parte eu achei genial. Isso aqui eu achei genial. Ele vai fazer o Q&A com a plateia. E olha a plateia. Ok, primeira pergunta. Chandra. E aí foi na hora que eu reparei, tá? Essa aqui é a plateia, são os Planes Walkers. Eu achei maravilhoso, sensacional. Só que, cara, ele tá gravando do celular dele. Olha isso. Primeiramente, parabéns, que ele tem um celular foda, né? Até porque o cara, nesse naipe de executivo, de posição numa empresa como a Isis of the Coast, eu não esperava que ele ganhasse menos pra ter um celular absurdo. O celular dele deve ser mais caro do que minha câmera digital que eu gravo meus vídeos. Mas, caraca, mano, não tem um tripézinho, um, sabe, mano, um setupzinho bonito? Recursos? Cadê os recursos da Wizards, cara? Mas, enfim, pegou o celulazão e tirou, foda-se lá. Beleza, vai, passa aqui, eu quero só pegar a parte que ele tira o celular. Ó. Pegou o celular, foda-se! Ele tá filmando o celular, mano. Meu Deus. Chandra. Ok. Uh, pode todo mundo ouvir ela? Ó, isso aqui é muito importante. Eu vou repetir a pergunta. Um, Chandra disse que ela não gosta de Eldrazi. Uh, vai ter algum Eldrazi em, um, em Zendikar Rising? Uh, a resposta é não. Pronto. Isso é a única parte importante. De resto, só vai fazer pergunta boba, que com certeza ninguém numa Comic Con faria. O pessoal iria fazer perguntas muito mais, vocês sabem, muito mais, é, cascudas, muito mais cabeçudas do que essa. Vai ter zendikar em Eldrazi? Não, mas vão ter que lidar com as coisas que os Eldrazi trouxeram, blá, 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 blá. Stay home não é uma desculpa pra porcaria, tá? Me desculpe. Se vocês acham que hashtag stay home é desculpa pra se fazer porcaria, não é. Não é porque eu fiquei um mês em casa e eu não parei de produzir conteúdo pra vocês em um mês com o pouco recurso que eu tenho, sabe? Uma webcam, um microfonezinho, uma outra camerazinha, um tripé. Eu consigo fazer um conteúdo absurdo stay home, tá? E aí é o que eu falo. Criatividade, os caras têm. Os caras têm um time de criativos. Recursos, os caras têm. Os caras têm dinheiro pra cacete. Eles precisam sair de casa e ir pra um estúdio pra fazer um negócio foda? Não. Não precisam. Ele poderia ter gravado tudo isso de casa. Tá bom, gravou no celular, que seja. Isso aí foi só um detalhe que eu apontei. Mas tudo bem. Poderia ter gravado tudo no celular, não tem problema. Essa pegada da plateia eu achei fantástica. Eu tô falando que eu admirei a criatividade, achei fantástica. Mas não poderia ter mandado isso pra um cara, um criativo, um designer, ter editado. Eu tenho certeza que quem editou isso daí foi o Mark Russell Water. Não tenho dúvida de quem editou isso foi ele, tá ligado? Não poderia ter sido um editor profissional. A empresa não tem um editor profissional pra fazer uma edição, pra colocar uma música de fundo ali. A Wizards gosta de ter um pacote de músicas que tem royalties pagos pra poder utilizar. Não tem alguém pra fazer uns slides falando sobre? Ele falou sobre mecânicas novas, sobre não sei o que. Não podia fazer um slide bonitão falando assim, ó. Zane's Car Rising. Three new Planets Walkers. Aí depende de botar a sombra dos Planets Walkers, assim. Mistério. Aí botar... A bunch of new mechanics. Aí botar assim... One returning mechanic. One new mechanic. One mechanic motherfucker. Motherfucking magic. Caraca, velho, não custa. Não custa. Não custa. Eu também espero muito, Mark Rosewater, que no próximo ano não te veja no seu sofá. Espero demais. Enfim, esse daqui foi o... Foi o Mark Rosewater fazendo a apresentação dele no painel da Comic Con. É... Trinta e poucos minutos... Trinta e três minutos onde ele falou muito pouco sobre a nova coleção. Falou muito sobre o material novo que vai sair, né? Que é o novo booster que vai sair. Que eu vou falar sobre isso em um novo vídeo. E apresentou muito pouco pra gente. É... Ele nos encantou muito pouco. E aí eu acho que essa que é a palavra principal. Encantar. Quando eu falo pra vocês que o meu hype pra essa coleção e minhas expectativas pra essa coleção caiu, foi lá embaixo, é porque o Mark Rosewater fez uma apresentação que não encantou. E por que que eu falo isso? Porque, meus amigos, eu já assisti vários painéis do Magic na Comic Con, na PAX, em outros eventos. E eles sempre, sempre encantam o público. Essa apresentação não encantou. Se era pra fazer algo desse tipo, cara, era melhor não ter feito nada. Pra ser bastante sincero. Sabe? Pra ser bastante chato. Então se era pra fazer algo desse tipo, era melhor não ter feito nada. Desculpa. Vocês podem concordar, podem discordar. E aí... Só pra mostrar agora um pouquinho mais pra fechar o... Pra fechar esse vídeo sobre Zendikar, que infelizmente, me desculpem, mas já acabou sendo um vídeo mais de crítica sobre o painel do que o Zendikar mesmo, porque ele não apresentou muito o Zendikar. A gente fecha com... Não com esse material, que não é sobre o material que eu quero falar. O material eu vou falar no próximo vídeo. Mas sobre o que tem aqui nesse material. Então, lembram o que eu falei? Cara, ele falou que teriam três Planeswalkers novos. A gente já sabe quais são. Nahiri, Jace e Nissa. Nahiri tem que estar nessa coleção. Porque a Nahiri... O plano da Nahiri é Zendikar. Nissa também. Nissa tem que estar. Eu acho que esse... 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 Essa coleção deveria ser uma coleção onde elas duas deveriam ser as grandes estrelas da coleção. Não sei se vai ser assim, tá? Eu acho, inclusive, que eles poderiam acrescentar um terceiro Planeswalker, sim. Mas por que não o terceiro Planeswalker novo? Depois de tudo que a condição em Zendikar... Vocês lembram que uma das condições para um Planeswalker acender a sua centelha é estar numa situação desesperadora, numa situação de risco. Será que ninguém no plano de Zendikar, durante tudo que aconteceu em Batalha por Zendikar, em Juramento dos Sentinelas, teve uma situação onde acendesse a sua centelha? A gente sabe que Planeswalker não é mais essa coisa toda que era no passado de ser uma coisa nossa, tão rara, tão absurda. Não. Agora a gente tem um milhão de Planeswalkers. Por que não botam, sabe, um terceiro, uma terceira Planeswalker do plano para seus três? Eu não sei o que Jace vai fazer nessa coleção. Eu adoro Jace. Eu não tô dizendo assim que eu odeio Jace. Eu gosto da cor azul. Eu gosto de Jace. Mas, amigos, eu tô cansado. Eu estou cansado. Como fã, foi há pouquíssimo tempo atrás, há poucos anos, Jace sendo protagonista, sabe? E Jace foi protagonista em Nistrade. Jace foi protagonista em X-Salan. Cara, eu não aguento mais o Jace. Eu não quero mais ver o Jace. Deixa o Jace pra lá, cara. Bota ele lá no futuro, sabe? Esquece o Jace. Sabe? Esquece o Jace. Eu até entendo a Nissa voltar agora, porque a Nissa tem um tempo que ela não é protagonista. Tem um tempo que ela não aparece. Inclusive, o Garru que voltou há pouco tempo pra ser esse protagonista da cor verde. A Nahiri é outra personagem muito... É com uma profundidade muito grande, muito interessante pra ser trabalhada. Mas traz coisa nova. E aí a gente vem com o Omneth, mais uma vez. Mais uma criatura lendária que tá em toda a coleção de Zendikar. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Devia virar um Planeswalk, esse Omneth, de tão famoso ele é. Enfim, se vocês são fãs do Omneth, tudo bem, ok. Mas assim, Omneth já veio na Zendikar original. Veio na Batalha pros Zendikar. Acho que talvez em Juramento, não em Batalha. Mas enfim. Veio em M19, se eu não me engano. E tá aí de novo, sabe? Cara, para de fludar com os mesmos personagens. Traz caras novas pro jogo. Traz personagens novos pro jogo. Criatividade, cara. E aí vem três aqui que é um Goblin. Que eu não sei necessariamente se é um personagem icônico ou famoso. Me parece um Goblin muito genérico. Uma criatura que eu não consigo reconhecer muito bem o que que é. E aqui algo azul que me parece um Tritão, né? A gente vê que é o TM Booster vermelho, verde e azul. E por fim, essa ilustração dos Zendikar Rise. Esse booster aqui totalmente novo. Que não traz nenhuma novidade com relação a história, o personagem. Qualquer coisa que possa ser, tá? Omneth é M20. Obrigado, Fernando. Exatamente. Omneth foi M20. Ou seja, mais perto ainda, né? Se fosse M19, tudo bem, tá? Dois anos atrás. Agora é M20. Ano passado, velho. Ano passado. Enfim, vai trazer o Omneth de novo. Assim, sinceramente, eu queria muito saber a opinião de vocês. Muito saber a opinião de vocês. Pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, a nossa discussão vai ficar nos comentários. Então, se vocês discordam de mim, deixem nos comentários. Mas sejam minimamente respeitosos com a minha opinião, tá? Porque eu adoro quando vocês discordam de mim e trazem bons argumentos e conseguem conversar comigo ao invés de tentar me ridicularizar ou tentar ser ignorantes. Eu não gosto e não tolero pessoas ignorantes e desrespeitosas. Então, tenho respeito com o meu trabalho. Podem discordar à vontade nos comentários que eu vou responder todo mundo, todo mundo, tá? E eu quero saber o que vocês acharam dessa apresentação. Estão animados com o que foi apresentado? Estão desanimados igual a mim? Estão, enfim, broxados igual a mim? Ou outra coisa? Deixe nos comentários que a gente vai discutir sobre isso. Então, finalizando o vídeo aqui no YouTube, se vocês curtiram essa análise, obviamente deixem o like. Se vocês chegaram até aqui e ainda não são inscritos no canal, pense aí, considerem se inscrever pra não perder novos vídeos, novas conversas e assuntos como esse. E não esqueça que é muito em breve, provavelmente quinta-feira tem aí um vídeo falando sobre esse pacote, esse produto novo. Que provavelmente vai dar o que falar também, tá? Muito obrigado e tamo junto, até o próximo vídeo.